Olá, graças a Deus chegou o dia da nossa viagem, uma viagem tão esperada. Essas viagens que nós fazemos para com os companheiros e companheiras aposentados, nós aposentados, é uma viagem que já é planejada desde o início do ano. Então, essa nossa, nós planejamos agora para setembro, porque as pessoas estavam pedindo que no final do ano eles viajam outras viagens com as famílias que aproveitam os feriados. Então, nós trouxemos agora para esta data, exatamente, para contemplar a quem quer viajar com a família, mas no final do ano, e trouxemos agora para contemplar a todos. Uma viagem muito esperada, a ansiedade que nós começamos desde julho, esse planejamento, planejada já estava desde o início do ano, mas desde julho que a gente estava pegando o nome do pessoal para organizar ônibus, quantas pessoas seriam. E previamente nós tiramos as pessoas para ir para a viagem em uma reunião, porque não tinha como a gente pedir que eles confirmassem a ida. Então, nós reunimos todos por volta do dia 3 de julho, salvo engano, e neste dia nós tiramos e as pessoas foram chegando e a gente foi pegando o nome de cada um. É uma... que faz parte mesmo dos serviços que oferecemos para com os nossos companheiros e companheiras aposentados no nosso sindicato, né? Além das outras coisas que nós temos, a questão da luta, o lazer também, nós colocamos também com a mesma importância da luta para os nossos companheiros e companheiras aposentadas. Estamos felizes que estamos viajando com quatro ônibus, com 240 aposentados e aposentadas, né? Aí, proporcionando um lazer fora daqui, né, do nosso estado. Estamos indo para Aracaju e contemplando com a alegria de todos e todas neste passeio maravilhoso que será.